Primeiro mito é de que você precisa atender todos os critérios. Não, isso é mito, pessoal. Isso é mito. Ninguém com todos os critérios. Não dá. É que nem quando você vai para uma vaga e o cara pede lá, olha, eu quero um funcionário estagiário com 35 anos de experiência para ganhar 500 reais. É o que a gente está vendo no mercado. Então, não se assuste com a quantidade de critérios. Dois, dois. Segundo mito, todas as pessoas que estão submetendo para aquela vaga, para aquela oportunidade, todos que estão aplicando, estão concorrendo de igual para igual. Não, não estão. Pessoal, você olha uma vaga, você olha uma oportunidade. Tem lá mil pessoas concorrendo. Eu garanto para você que dessas mil, pelo menos 900, 800 não realmente no páreo. Por que não? Pensa no seguinte, pensa no seguinte. Muita gente que está ali, muita gente que está ali, está aplicando para ver se cola. Se colar, colou. Dois, tem gente que não fez a mínima preparação. Três, pessoal, vocês não sabem que as pessoas mandam de currículo que não tem nada a ver para aquela vaga. Currículo genérico, currículo genérico, pega e joga no lixo. É isso mesmo. Não adianta você botar que você tem experiência em datilografia, que você tirou certificação em 1982, se você está concorrendo para uma vaga de tem que customizar, elaborar o perfil no LinkedIn, o seu currículo, especificamente para aquela vaga. Currículo genérico, onde você fala de tudo e de todos, vai para o lixo. E a maioria das pessoas faz exatamente isso. Um currículo genérico, sem atratividade nenhuma, onde o recrutador fala assim, caramba, esse cara não vai ajudar em nada. É o famoso tudo por dinheiro. Toma a vaga, a pessoa está lá, mas ela não tem preparação. Então a comunicação daquela pessoa, ela é o que cair na rede é peixe. E a gente não quer isso. Legal? 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 Obrigado.